O meu nome é Guilherme de Santa Rita, pertenço à família de Santa Rita, que criou a Quinta de Santa Rita em São João do Estoril e na palestra, na conferência em que vou participar, quero falar da família, quero falar da Quinta e quero desvendar um bocadinho os segredos da toponímia de Santa Rita no Vale de Santa Rita e em São João do Estoril. Amém.